Eu não tinha, o cara já foi atirou Eu gostava Ramundo ele é onisciente Ele é onipotente, onipresente Tudo é ele, tá ligado? É ele que tá certo Porra, o cara pegou um, tinha duas castelhas de Lodal Tinha lá do outro lado do bagulho lá, os caras pegaram O cara tá no castelo, louco, comigo Tu não tá nem aí lá perto É, guarda doido Rapaz, não, eu tava caindo lá Do outro lado do mapa Eu tava lá no castelo do Ratibum, louco, no outro castelo Do outro lado do mapa Eu não tava contigo lá não Só pode Eu também Aí depois eu te muto, louco Depois eu te muto Muta da cueca Eu não Mas já, já, se tu começar com essas tuas loucuras Porque o jogo parece que é só pra ti O jogo é O centro do jogo é tu, como se a gente tivesse que se salvar Rapaz, como é que o cara vai pegar o Lodal Lá perto de si e me matar lá Rapaz, meu filho, ele pegou antes de tudo Ele pegou lá no começo da partida Aí ninguém matou ele Aí ele não tem culpa, né, pai? Se ele é bom Ah, tá bom Tu é um iniciante, né? Sabe de tudo Se eu tava vendo O cara me matou Foi o mesmo cara que me matou, te matou Quem foi o cara que te matou? Qual é a skin dele? Rapaz, é uma de skin preta, louco Só sei isso, louco É uma do gatuno, louco Tá até errado Eu tô errado não Tu tava perseguindo o cara No meio de me matar ele É certo, louco Não Eu tava era correndo de um cara que tava me atirando Eu lá Soltou o teu Eu soltei o como é não? E como é que tu sabe? Se eu tava lá pra cima Desceu, subiu de novo Eu tava lá Eu tava lá perto de ti, louco E tu chorando Eu entrei dentro da casa Pra sair da bala E tinha máscara dentro da casa Agora parece que tu é boa Não, tu me calorei, louco Tô falando Não, louco Não, não Tu é ruim, louco Tu tem que admitir que tu é ruim Fala assim Eu sou ruim, louco Eu sou ruim Olha, viu? Gustavo ia admitir, louco Só falta a tua agora Eu sou bom Rapaz, eu não vejo isso Eu vejo um cara Ele vai pra treta sozinho Com outro cara Aí começa a chorar Olha, olha Te salvei, olha Te salvei Olha, olha Te salvei Agora tu vai morrer Não tem como eu te salvar Tá papou minha tua ali Agora tu morreu Aham O cara te metendo bala Tu não tava nem olhando ele Com mais diaper Mirando Valendo É Tô também Tô tentando O cara tava do meu lado Acei, pai Eita, tu é gay, mano? O cara é do outro O cara morreu também Como se estivesse valendo Numa campeonato mundial Marquei, marquei, marquei Marquei, marquei alguém Ei, louco, deve completar Tá lá Beleza, louco Quero saber Ei, louco, não, não, não Te cala aí, louco Lá no momento Tô reclamando Tu vai chorando, louco Por que você chorou? Por que tá chorando pra me te salvar? Não, 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 não Não, 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 não Ah, esse que já me parece que ele não sabe Que tá lá pra falar muito aí Ei, louco Não, vai ser o dia todo Até ele aprender, louco Ele fala assim Ele fala Eu sou um Esse que já me chama É uma puta Eu não quero Me chama, me chama, louco Fazer o morro Não, 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 não Não, não, não É uma mulher É uma mulher É uma mulher É uma mulher Caraca, foi uma rola Não, não, não Foi uma rola É, eu tinha que ligar, baita Joga esse bagulho Eu acho que eu não ia, Rony É uma das duas Vai pegar ele Cara aqui embaixo, mano Cara aqui embaixo Aqui embaixo? Cara em cima, Rony Cara em cima, Rony Nosso ataque de mordeiro Tá a caminho Eu joguei com a fumaça nele Cara aqui, homem Escorreguei Ih 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 Ah, minha arma acabou Minha bala acabou aviando Calma Calma Tava de Snipe Eu tive que te ensinar pra poder Ant inimigo ativo Cara aqui, vem Ant inimigo ativo Ele vai morrer Ele vai morrer Forte, liga pode salvar, Lu Ah, liga salvou aquilo Alimentação No meu, que morreu né Valeu mano Valeu, foi o Branjão do VQ arrombado Ih, que estranho Meu, Otário Que estranho Aquele cara não ganhei aquilo Parece que ato eu Ai, eu fui correr da peste do Drone Bomba Me salva Ah Tem reforços chegando lá Que cara me engano A tua defensa Arrongar Que barra foi essa, meu amigo? Tá gravado! Usa o mapa tático pra achar o resto de inimigos. Ali na trás de vocês! Jogo de desmelo! Vira aí, pô! Aqui, derrubou ele aqui, ó. Tá se curando, tá se curando aqui, ó. Miga, eu acho pressão no cara, meu amigo. Salva, salva, salva! Aí, aí, aí! Atrás de ti, Ramudinho! Pelo que, derrubou uma bala bonita no cara, meu amigo. Tem que ter mais! Meu Deus do céu, Carlos é esse que tem outro. Você lutou com raça. Volte a base do relatório. Pelo que, eu não posso morrer, eu tive muita gente. Pelo que, vocês vão ver, meu amigo. Esse squad aqui, não dá pra jogar só e jogar junto. É só unir o time, tá? Jogando todo mundo bem, hein, louco. Eu e o Ramud tá jogando bem, eu e o Gustavo jogando bem e o Ramud. Aí, o Gustavo entra. O time começa a jogar ruim, né? Não sei o que que é, meu ruim. cliente. Não sei. Vai. Ah, meu. E aí 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 Ah, tá bom. Tô lá. Tô lá. Yeah, vai tomando. Ela é da minha rua. Olá, Marilene. Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Seremos mobilizados em breve. Seremos mobilizados em breve. Soldados em mim. Chegando. Chegando. Ei! Falei. Ei, Lucas. Esse negócio de live é muito bom. Acabei de ver um headshot. Cadê no cara? Eu vi uma bazuca. Diz que nem entra. Ei, Lucas. Aquela bazuca lá que foi morrer. Tem que estar. Falei. Eu. Falei. Depois eu mato um cara desse na bazuca. E ele nem vai ver como é que eu falei. Eu nem lembro. Falando nessa hora aqui. Falando nessa hora aqui. Falando eu tiro no rabo dele. Tu é o cara que joga melhor aqui. Tu é o cara que joga melhor aqui. Falei. Falei. Tu é o cara que joga melhor aqui. É o melhor. Aí depois vem ele. Depois Ivan e depois Ivan. Ei, Lucas. Não, não. Tu já tá errado. Não. Tu é errado mesmo. Rony é o cinto. É, então. Escuta, Lucas. Rony, Lucas. É o melhor. Tu vai ficar assim. De longe. De longe. De longe. Melhor que o Hugo. Tá ligado? Tu já esqueceu. Tu já esqueceu? Tu já esqueceu? Uma vez logo. O Hugo falava assim. Rafa logo. O melhor do... O melhor do... Do time é tiro no meu. É ruim. Mas de longe. De longe. De longe eu venho aqui. Tá ligado? Não dá pra vir não. Rata a bola. 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 Que caralho. Que oficina de foda. O cara se desmolando bem ali, louco. O cara se desmolando bem. É o cara se desmolando bem ali, louco. O cara cai seu su... De longe, multas. Quem sabe de Sharma comer? Que brilho notable ou espada? Pega minha taquera roubata, pega. É o cara falar assim. O cara falou assim. P 검찰 rapá, roubata. Ronde, louco. Pela assim de longe. Que de longe. Meiozinho, não foi nem o meiozinho, foi meiozinho, tá ligado? Meiozinho assim. Cara humilde, tá ligado? Tem um cara aqui onde. Como é que é a história aí? Repete aí no final. Eu não entendi. Ah, eu tô com o moleque. Meiozinho na área. Inimigo do centro da O. Caralho, o cara me derrubando a vira nada ruim. Combustível do Bunch acabando. Vai se confirmar. Boi, boi, boi. É um show que a gente ia tentar rar o Hugo, tá ligado? Que o Hugo era ruim. Aí o Hugo tava mal, ele deu. Que nem o Ramundo agora. Aí ele mandou uma vez assim. Rapaz louco, vocês são tudo ruim. Que chato, cala a boca, vai jogar. O único meiozinho, assim, de longe, é ruim. No ar. Tá ligado? Eu maiorzinho no grupo, assim, atirando ele, tá ligado? É, gole. De longe era ruim. É, gole. É, ele pude. Falta, calou. Tô vendo um inimigo. Meu Deus. 1 É uma boba! Salva, salva, salva! Aqui tem uma galera! Tem uma galera aqui! Eu vou matar esse cara! Já de pé! Deixa eu te ver inútil! Os caras vão pular aqui! Poderia deixar pra tudo! Sua equipe está tendo uma figura! Preciso de médio caribe! Ah? Seu companheiro está de volta na luta! Eu não te beijei! Vamos depois de uma hora pra me salvar! Ei louco, a treta está boa! Lindo pra lá! Caixa! Os inimigos passaram por aqui! Cuidado! Obrigado! Eu estava ficando gamer! Pô, o cara me matou! Tocou! Tocou! Não tem inimigo de perto não! Vai! Tocou! Já está de novo bem! Estou pegando a casa! Estou pegando um quarto! Eles estão pegando era! O cara é capaz de buscar mais você pode deixar. Aqui mesmo! Tem que vermelho! Tem que vermelho! Tem que vermelho! Olha-se! O cara está sendo mito! Tem que vermelho aqui! Você está vivendo ali! Tem que vermelho em casa! Obrigado pelo mir, olha o mir. Olha o mir! Café! 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 Eu gritava. Está gravado, eu gritava. Deixa a live depois. Eu vou morrer! Tem reforços chegando na área. Tem vaga no FAB? Ihhh, não tem zé. Tá bom! Só sei alguém que eu tá. Tá em low-down, porra. É low-down. Tá ali, desgraçado. Tá marcado no low-down, mas que serve. Armamento marcado! Ficou muito caro. Velho! Ficou muito caro! 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 Não vai cair com puta pessoa. Vai te fuser caro! Ficou assim não é de bolo rapaz! Quem é o homem que sai pra comer bolo? Desgraça. Quem é o homem que sai pra comer torna? Aarme bolo! Pwhistleiado! Traça o erreço nele. Tu é caíra celuta! VidaFui homem que sai pra comer torna e p 급olんで mara em! Com umaelta! Bólira! Inimigo dasentro... Eu te falei! Tá aí, eu posso me conhece? Por isso que eu falo que a gente dá uma parede aí direto pra entender as porra da... das coisas, tá ligado? Canhoto, canhoto! Vem, vem, vem! Me mata um! Tem reforço, né? Por todo o desrespeito agora, tá deixando... Me ajuda aqui, mano! Tec mana, meu chão! Tá, eu vou tec mana! Vai dar certo, vai dar certo! Vamos ter que comprar uma montagem! Vai, eu comprei um todo! Eu corrigi mais desses caras! Tá gravado! Tá gravado, irmão! Eu morrei porque era muito errado, ó! Tava estranho, ó! Eles são muito putz, mano! Não rouba mais! Uhum! Ah, pô! Tem que ver melhor que eu me emprego! O resto dessa situação no mapa! Boa, cascada! Fala abaixo, velho! A gente já se deu no cone, né? No... Fala, bota, tomba! Fala, bota! É antigo! Você deve tá nela! Tá pegando fogo, bicho! Ponte inimigo na área! Peguei o mestre arma dupla, pai. Agora eu tô carmado! Dupla! Seu companheiro tá de volta na luta! Vou me vingar daqui, ele é roubado Tá aqui na hora, tá aqui é da Silva Tô louco Eita, mano que tá roubando O cara tá aqui, o cara tá aqui Ah, tô quieto, eu tô ruim O cara tá onde ruim? Tá aí, tá aí, o cara não estou Deu um, deu um, deu um, deu um, deu um, deu um Aqui, deu um, deu um, deu um Aqui, deu um, deu um Eita A gente embaixo Eita Meu colega tá remobilizando, muito bem Tá vindo, não, ele tá desculpando Eita, tá colocando uma dupla aviado Tá colocando uma dupla aviado Sai via É o raio que você não pega Ih, ela tá vindo Ai, que sensível Alva batido O cara me derrubou Vila da manga, viado Eu aqui, inimigo no ar Eu e esses caras, claro que eu sou ruim Eu e esses caras, claro que eu sou ruim Você é louco Esse daqui, esse daqui Tem dois Eu nem tô atirando, já mata mais que você Porra, caralho Morre Salve aqui Eles saquearam por aqui O que eu quero fazer Morre, morre Dá pra salva Não, não Tem muita gente Fila da puta É louco, não dá O cara tá com stun e essa desgranha aí Esses caras são muito ruins Tá tudinho Tá tudinho com o mesmo loadout Eles tão tudo de colete à prova de bala Não Eles tão de placa Carma dupla E eu tô jogando uma centexe que dá convulsão nos caras, tá ligado? Miserável Ai vocês não matam ninguém também, porra Ficou tudinho pra mim E o Bofiano abre a boca pra falar Depois que eu entro na casa com três caras de escudo vocês me fazem Agora eu tô na escuta né E o Ramon não matou ninguém de novo Errou O que fazer com a mulher gata? Essa live tá ficando boa no cara Olá Marilene Olá Marilene A noite, rainha, vinho E muito sexo Achei, tá aqui Qualquer graça que quiser fazer aí já sabe né Vai ser só um Tentarei Pokémon Juntos teremos que O mundo a defender Esse boneco do The Boys parece um homem velho Travecão Humm, grana Fala galera Se alguém fizer uma graça eu vou fazer isso aqui ó Ô louco sério Eu não, eu devia te gastar Vé, bora cair aqui porra 47 amigo, 47 Vitinho play Já até desistiu, eu acho que ele... Agora eu entendi Acho que Vitinho Play tá processando o cara Que... Que... Esmoldou o videogame dele, tá ligado? Aí agora ele tá esperando... Tá esperando ser julgado Tá esperando ser julgado Por isso que tá demorando O inimigo abatido! Que bagulho! Que bagulho! Fala com o inimigo! O coca cola! Caralho! Inimigo abatido! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! O Sprite é ruim pra polo, mas mesmo assim, a gente tem que... A preparação já acabou. Agora você se vê, já passou lá de contato. Aquele Sprite lá que tu me disse. Diva, que não é de Sprite. Errou, escuta na história aí. Não, mas conta aí comigo aí. É verdade, é verdade. Até ruim nos outros sabe. Eu vejo que ele me contou que é verdade. Conta aí, conta aí. Conta aí. A gente ia lá na feira. Eu comprava um Sprite e eu comprava um Sprite. Vai bebendo. Não gosta de gostar, continua. Aí vai, eu vou. Boto lá na madeira. Quando eu vou ver. Já tá quase acabando o Sprite. Só tinha... Só tinha essa imunição. Não, eu disse que eu não gostava, né? Mas eu tava bebendo porque eu era 21, mano. E água? Não consegui derrubar no... Não. Fábio é do Sul, pô. Tipo merenda, tá ligado? Que arma. Hihihi. Era pra cá, ó. Era pra cá, ó. Espera aí. Mas o seguinte é o negócio. O negócio é o seguinte. Espera aí, Nunes. Pega aí, mano. Não peguei nada do teu, não, mano. Eu tava aí pra pegar esse... Cadê o Z1? Eu tava aqui comigo. O que que é isso aí, né? Poxa, boi. Achando que eu ia pegar uma Sprite, eu faço. Eu tenho uma SNC. Quase se lembra. É normal. O cara falando aqui perto daí, ó. Nós foi... É que ele se perdeu. Eu coloquei os 4 lá. Tá, nós colocamos o 4. É ele. É ele. Ele tá comigo aqui, ó. Chegou. Chega aqui, gol. Pulou, pulou, pulou. Coelho. 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 Caralho. Vocês não deixaram fazer meu ataque aqui. Tá dando feio. Não. Tá dando bom. Opa. Opa lá. Vamos pra onde dele. Esses biscagão é pra porra, leu. A única possibilidade. Vai dar bom, vai dar bom, eu confio. Eu... Não acredito! Tô fazendo um farmzinho aqui. Segura, marca ele, Gustavo, marca ele. Ah, tá comendo. Segura, marca ele, Gustavo, marca ele. Marca eles, Gustavo, marca eles, Gustavo. Marca eles, Gustavo. Marca eles, Gustavo. Marca eles, Gustavo. Tô chegando, marca eles. Tem mais um aqui ruim, não canta a parede, não canta. Aí, do lado, na esquerda, na esquerda. Seu herói chegou! Já acabou o inimigo. Depois que acabou a treta também. Maravilha, tá raro, velho. Diz aí, ó. Que porra é essa? Eu não vi quem mata, boi. Matei, olha. Puxa, boi. O jogo é pouco. Com duas balas que eu tinha. Aqui, ó. O cara é confundindo. Caga, filho. Suspeito. Meu Deus, eu fiquei cego. Bande inimigo. Caga, ó. Eu não vou morrer, eu tô com um de vida. Se vocês puderem esperar... Bota a bala, bota a bala. Bota a bala, bota a bala. Bota a bala, bota a bala. Cadê o cara, cadê o cara? O cara aqui na esquerda. Opa. Quebrei um. Ele tem um aqui, velho. Ele tem um aqui, velho. Chega, chega, chega. Tico, vai te curando, vai te curando. Tem mais, pessoal. Vai te curando, não. Boa, boa, boa. Maíra. Minas domina de distorção. Uuuh. Boa, foco, moinho. Preciso de munição de escorpião. Ele tá vendo que eu tô quente. Tem reforços chegando na área. Não, minha filha. Fica, paciência, marcando o resto dele. Música Ah, o cara aqui Caralho, na frente aí, ó Tem cara aqui no meio, tira, tira Tira, tira Olha o cara lá Olha o cara ali Olha o cara ali Eu adoro Eu derrubei um Eu derrubei um Ele me matou Te juro Se não mato esse cara Se eu mato esse filho Eu fiz voo também Oh, yeah Seu colega tá remobilizando Muito bem Chega aqui Chega aqui Ih, mano Me mataram Me mataram, viado Tinha 10 caras comigo assim O cara tava escondido, viado O cara tava escondido, viado O cara tava escondido de trás do bagulho do bagulho Que eu ia matar o amigo dele Que nem tinha nada a ver com a história também Nem ele, nem eu Se eu quiser te falar Ô, os cara aqui do meu time Ô, Ragnarok Só falar, velho Os cara aqui do meu time aleatório aqui, velho Eles fazem coisa com o Rony, pô Ah, não Ele tá falando que o jogo é de sobreviver, não de matar os outros Aqui, aqui, aqui Onde ele veio na área Alguém só pegou tudo o emprestado Marquei os outros operadores e os equipamentos Fala senhor, meu herói Só que ele me matou, velho Votar É, dois, um zerado Dá pra pôr minha kill aqui, velho Já morreu, hein Aqui, aqui, ó Não morre não, cara Não morre não, cara Não morre não, cara Tá porra Já tá tudo vivo Pula dentro da água, velho Pula dentro da água Essa viagem tá pronta pro combate, chef Qualquer jogo Qualquer jogo.. Qualquer jogo eu vou se for pra ele Aaaaa Aaaaa Começou Isso misunderstood Sim, velho Isso é bom A coisa que eles eram bonitos Tem uma barra A barra que eu mettia ela O que que é O que que é mais isso? O que que é mais isso? Pela O cara se tremendo todinho. A noite, tainha, vinho e muito sexy. Alvo no chão, termina o trabalho. Tava com essa arma nojenta. Seu colega ta remobilizando, muito bem. O cara ta segurando o loadout. Bora lá, bora lá então. Entendo pra lá. Entendo pra lá. Entendo pra lá. Ah, o viado ta aqui, loco. Tem um cara se esconderam ali. Eu tava só analisando. Os caras foram matar Ivan e eu fiquei pensando. Eles foram matar Ivan. Nossa, eles vão matar Ivan. Não, 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 não. Não, não, não. Sua equipe ta na zona segura. Bunch inimigo ativo. Seu companheiro ta de volta na luta. Bom trabalho. Caralho que eu estou por aqui. Caralho que eu estou por aqui. Caralho que eu estou por aqui. Puta que pariu. Mais um cara lá. Olha que o cesta. Vamos chegar uns cara pra me matar velho. Gras de inimigo! Que diabos que tem atirando no cara velho. Agora que eu vou levantar, bora! Você tá desçando! Você tá desçando! Vem porra! Você bate aí! Cara, derrubaram no ataque aéreo! F***! Porra, assim, se eu tivesse um 10 ataque aéreo pra jogar nesses caras nele, só pra eles queriam ser loadout! Eu tenho um inimigo! Cancela aí! Eu tenho um inimigo! 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 Algo no chão! Termina o trabalho! Vai lá, quebra fundo! Movimento pra lá! Movimento pra lá! Matando o inimigo! Eu tenho um inimigo! Eu tenho um inimigo! Eu tenho um inimigo! Eu tenho um inimigo! Os preços da estação de compra foram ajustados! Os preços da estação de compra foram ajustados! Inimigo no chão! Cê sabe o que é isso? Corri! Caralho! Caralho! Tomei! Tira até de queim! Meu Deus! Essa onda é muito quebrada! A janela de resurgência vai fechar! Inimigo tá só o bom! Acabou o inimigo! Cê vai remobilizar! Caralho! Os preços voltaram ao normal! O inimigo é quebrada! Atrás de tirão! É! É! Dona! Você cara me atirando aqui! Ajuda! Socorro! Eu não mei! Eu não mei! Eu vi! Eu vi! Aqui comigo! Ameiado! Ameiado! Tá de trás do prédio aqui, ó. De trás do carro. Aqui, Ramudinho. Vem, Ramudinho. Segura, segura, Beto, senão já era. Segura, Gustavo. Tenta segurar, Gustavo. Solta tudo, Gustavo. Porra, louco. Não consigo fazer nada. Os caras seguram no loadout infinitamente. Cadê minhas armas? Ele não era. Ih, Gustavo morreu. Um segundo, Gustavo. Voltei. Tu morreu, Gustavo? Caiu pro gás. O cara tá aqui. Atenção, a ressurgência não tá mais ativa. Eu posso até sobreviver, mas ele morreu também. Caralho, velho. A ressurgência não me salva, louco. Desgranha, louco. Duvida alguém me compra ali, ó. Morri... Eu morri matando aquela moelada que está pra ti. Tem um momento antes de ter de volta. Aproveita a chance. Cara, só falta dinheiro, cara. Dá palmo de um tiro, homem. Eles me acertaram! Eu tô te falando, velho. Não, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tu não... tu não tinha dinheiro, viado. Sabe ver, não? Ah, essa caminha. Só tinha dois caras, velho. Os caras salvaram. Só tinha dois caras. Só tinha dois caras. Tá bom. Vai na loja daqui, Rony. Eu acho que não tem dinheiro. Eu vou na direita, pô. É, então. Essa mesmo. Na esquerda que vocês foram... Pô, e na esquerda tá lotada, louco. Vai na direita, vai na direita. Vai na direita. Se eu chegar lá, né? Vai chegar, meu Rony. Tenha fé. Nunca desista de seus sonhos. É, com quatro mil dinheiro. Eita, porra. Rony morreu. Ahhhh... Pufa que pariu. Agora o Gustavo acho que tá off. Não, Gustavo, vocês inventaram... Não, Gustavo. Que diabos tu vai cair em cima dos caras, pô? Tá sem dinheiro. Tu vai cair em cima dos caras por aqui. Tem quatro caras. Aí, louco. Bora ver. Essa parte dele não contou, não valeu. É doido, Gustavo e Ramon é dois rum. Tem uma caixa, só tem uma caixa, pô. Por isso mesmo. Eu também acho. Tem que tirar Raimundo e Gustavo do jogo. Preciso de reforço. Oxi. Não, 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 não. Toma os teus peitos. Os balóricos. Os caras tá brigando legal aqui. Vi tudo ruim, maluco. E não é? Os caras não gostam de ruxar e tal. Tô te entendendo. Os caras não gostam de ruxar e na hora de ruxar eles ficam se tremendo tudo. Parecia ruim. Agora, louco, eu fui salvar a Rony e o cara me mata e ele não mata a Rony. Miserável desse. Ele foi me salvar, miserável. Como é que ele não? O que foi que tu tá louco de te matar sozinho? Eu tô safe. Tá roubado, louco, cara. O cara caiu nas costas praticamente, louco. Aí, eu matei nele. Justamente. O cara ia te finalizar nas costas. Eu cheguei matando nele. Aí, eu ia finalizar. Eu escutei o cara caindo de paraqueles. Tudo foi que nem louco, morri pra ele. Ah, tá louco. Não vai mentindo, louco. Tá gravado. Se vier aí, pode fechado, mas... Não fala, velho. E eu vou só porrada no coco. Tá gravado, hein? Tá gravado. Então, eu só porrada no coco não, louco. Eu vacilei nele. É porque eu vacilei. Eu fui querer dar tiro nele brincando. Aí, na hora, eu... Sem me atrapalhar. Eu começo palavras. Tem que ser um inimigo. Tem que ser um inimigo. Tem que ser um inimigo. Abra de gostar. O treinado ainda não. A hora de ver o que você aprendeu. Essa daí é a que bota pânico nele. Não meu Deus, cara. Tá ficando horrível. Agora, ele deve estar lavando o louço. É, Isabel é mal. Bora aqui, ó. Isabel bate no Gustavo e Gustavo na pele desculpa. Hehehe Piu, tem cara católico Tá bom Ela tá, ela tá É que a arma é essa, mas tá nele Ela tá boa mesmo o Zed, ó Que bala, que bala Derrubeu o cara ali, ó Ataque de morteiro aliado a caminho Nice, confirmada Nasci o resto deles O lado dela é uma cara muito italiana aí Não consegui finalizar Que vantagem de ataque a área aqui, ó Tem um bug na área Tem um bug na área Outro ataque aéreo aqui, ó Ataque aéreo de precisão aliado a caminho É um cara por aqui, mano Derrubei ruim lá em cima lá Aqui em cima foi? Foi, foi em cima lá, ó Vou fazer outra, vou fazer outra ataque aéreo aqui em cima Joga lá, joga lá Ataque aéreo aliado na AO Pela aí Pela aí Pegou em ninguém, né Acho que ele ia entrar na cara Joga de latino Pela lá Pela Joga de latino Tá banhando, tá passando e salta pra caminhar nascer Pela aí Pela aí Tem reforços chegando na área Caralho, esse cara não... Vai pegar eles Vai morrer Tem um fã no meu time, pô Tem um quadrão no mapa Boa caçada Ataque aéreo aliado chegando Vant inimigo no ar Vant inimigo ativo Tem cara aqui, tem cara aqui O ataque de porteiro tá a caminho Derrubei cara a teto, derrubei cara a teto Tem cara em cima, tem cara em cima Derrubei cara a teto Derrubei cara a teto, Rony É meu, é meu, é meu, é meu Ataque coisa é meu, vai Derrubei um, derrubei um O cara se levanta eu acho Ah, eu caí viado Oxe, eu caí pro ataque aéreo Rony Certo, certo, certo Caralho viado, eu não entendi agora Morri pro ataque aéreo viado Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês Evitem e sobrevivam O cara tá muito minhado dele Eu derrubei um cara Acho que ele tava com um bagulho É vai velho, ele se salvou e se derrubou ele Caralho, me deram por uma bazucada Caralho, me deram por uma bazucada Caralho, me deram por uma bazucada Para desgraçar o resto deles Mais confirmada Já cheio o resto deles Vã de inimigo ativo Nome de um inimigo Cara comi, cara comi Vã de inimigo na área Sai minha Agora ela tá cá e põe em mim, hein? Miserável! Caraca, eu joguei um grosalelo! Caraca, o cara tá ligado no chão! Caraca, o cara tá ligado no chão! O cara buga quando ele fica perto do loadout, abre o loadout, ele buga, o moleque não sai de lá. O moleque tem que andar devagarzinho pra poder sair. Porra, doido. Bug é nojento da porra, doido. O moleque fica travado, todo bug ali. Oxi, se eu sabia que tinha muito cara. Se eu sabia que tinha muito cara, eu sabia que tinha cara. O que saiu ai mano. Que merda também. Eu to no loadout. Eu to no loadout. O cabaca esse meu. Eu puxei um, volta ai. Um colegas de esquadrão já era. Você vai remobilizar mais rápido. Um colegas de esquadrão já era. Você vai remobilizar mais rápido. Vamos. Achei movimentação. Indo pra lá. Achei movimentação. Eu só vou estar ventrando no time. Achei. 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 Porra viado. Que merda de... Que parte ele foi aquela vez. Achei. 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 Dá ele. Tô usando a Karma dupla, tá bacaninha essa. Tipo, tá parecendo uma Condaste, tá ligado? Tá dando bastante dano. Eu não, é só tu... Ah, é verdade, eu tinha que te dar, tu não tinha coisa. Pelo que diabo é que tu faz com as moedas do jogo mesmo? Ganhar. Gostar. Ganhar sim, é louco. Toda temporada ganha moedas. Olha aí, Rony. Toda temporada ganha uns 30, que é 300 moedas, né? Tu tá com zero, tu não resgata. É só tu completar o passo, mano. É só no passo. Fazer o passo. Não, é louco. Olha. Não, é louco. Não, é louco. Não, é louco. Eu pedi uma... É louco, eu pedi uma alva pra ramo daquilo, quase eu moro, daquilo, quase eu moro, daquilo. No espaço que a dia foi, a dia foi ele com mau gosto. É bom, e ele deu com mau gosto. Tem que ter um novo, tem que ter um novo que ficou escuro. Ah, vai se fuder, cara. Ô mano, essa doze e dois tiros aí não tem fundamento nessa porra dessa. Tem mano, tem fundamento sim. Vê se ele tá também no teu de novo. Mas tira nos caras, ela não mata, o cara me atira, não mata também. Chega de tiramento, agora enfrentamos o inimigo de verdade. Olha, cheguei aqui. Eu tô vendo aqui na área de massa, Gustavo. Vai colar a cabeça do cara uma vez? Não, não, não. Vai mudar o estilo. Eu não sei que foi engraçado. Essa daí foi engraçado. Eu acabei de fazer agora, hein, ó, com o cara, ó. Resurgência. A grana tava pegando o corpo do cara, olha lá, tá. Uma amiga aqui, oft, a prefíg gusta ir com mais rápido, tá. A grana a cabeça, a grana, tá? Ele não fica aí. Ele não fica aí, tá. Panha, tá, vai! Ele não fica ali, ele não fica. Ele fica ali, ele fica ali, ele não fica ali. Ele fica ali. Vem arrombado, vem no meu lute, vem. Ó o cara aí, o que tá lá? O que é que vocês estão? O que é que vocês marcam pra ali? Vem pra cá, ó. O que é que vocês marcam? O que é que vocês marcam? O que é que vocês marcam? Opa. Opa. Morreria de tropa. Se for só um eu morreria pro cara. Bom gosto, mas é doido. Aí não tem como o cara tá discordando também. Sai pra cima eles. Não consigo nem subir ainda. Os caras metendo bala de arma. A gente tava alinhando. Ó o cara tá aqui embaixo, velho. O cara tá aqui embaixo, velho. Tudo nele, tá? Tudo bem? Não tem aí. Derrubou não. Dei dano nele, dei dano nele, dei dano nele. Entendido. Ponte na estação. Reconhecimento ativo. Um filho, esse filho. Ó. Amigado. N ara que Ele morreu ali não. Eu sou um não. Alegria está despertando. Pouco liberado. Entendido. Lançou o 3. Cuidado. Bante saindo da porta. Me acertaram. Nenhuma fecha. Tenta de novo. Não é nada. Aqui, derrubei dois dois. Deu dois aqui, ó. Arramando. Está curando o coxinho, Arramando. Está curando o coxinho. Se prepara. Você vai voltar para a luta. Bem, 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 bem. Marquei os outros operadores deste esquadrão. Vai pegar eles. Paz, derruba o cara. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Batei o meu. 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 Não, não, não. Não, não, não. Deu uma bazarada com o cara. Eu, sabe, eu pensei que estava tudo junto, pô. Mas, na hora não estava. Obrigada para o VN, olha o VN. Olha o VN. Olha o VN. Batei o meu. Fica feliz, está chegando. Aproveita a chance. Eu é o mesmo. Eu sou a Kimberra. Vem cá de这样 de arrasco chegando. Aproveito um, Arramando. Ele está vendo uma cura de novo. Eu tenho um inimigo. Paz, vai ver um inimigo. Já roubei um. Batei o meu. Aie, o que sabe? Eu estou na esquerda. Bateu inimigo ativo. Quase está, quase caindo o outro. Está quase caído lá. Bateu inimigo chegando. Armas, armas, roda, roda Quando já foi? Boa baixa, marcando o resto desse quadrão no mapa Boa caçada Opa O cara desceu aqui Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Matei? Matei foi porra Eu vou dar a volta por baixo Tu quer ver? Tu tá no teto é louco É, tô aqui Tá aqui É louco Não tem a ver nada Vá ver o rir É louco Olha o robô é o meu remobilizador Joguei pouco Tendo quase certeza Procura um bueb Vant inimigo ativo E em cima? Bante inimigo na área Rapaz, sei ele, já sei o resto deles Assiste aí, esse aqui é melhor que o GK Tô arregaçando aqui a todo mundo Tô jogando com um ar Eu vou com a cidade aí bacaninha Valeu Tu volta aí, nós já não Lá ele Lá ele É louco, fica de olho que amanhã vai querer voltar aqui Eu tenho quase dúvida Eu não disse Eu não disse Eu não disse Eu não disse que ela ia chegar Tá aqui, ela morreu Acho que ruim pra pô É, eu papei Tá gravado Tá gravado, só pra te ver como é Tá gravado mesmo Tá gravado mesmo Tá gravado mesmo Tá gravado Tá gravado Pela tua expectativa e pela minha Caraca, tô longe pra pôr Onde vai pra pala? Mata logo Mata logo, onde tá chegou Essa daqui Cadê o cara? Cadê o cara? Caralho, velho Barulho, tá aqui Tem um placas que chegar Tem um placas que chegar E vai ver, tem um aqui Cai, viado Puta que pariu E Rony, se tu subir pelo outro lado Rony Dá pra te salvar Ah não, acho que ele vai subir aqui Tenta subir Rony Vai, chunga livre aqui Vai pegar Vai pegar meu Vai pegar minha remobilização E meu ataque Deve ter jogado o ataque Eu vacilei Ele me garante mais na bala Do que no tiro Ele tá aí Rony Ele tá aí Rony Você vai remobilizar Vai tirar dele Esse cara voltou Esse cara morreu pela Lésima vez pela gente Outra base Sua equipe está na zona segura O cara tá aqui embaixo Calma ai Estação de compra inimiga caminho Ah, morreu pela ataque Porra Estação de compara inimiga caminho Tá ligado Tá ligado Ele tá fulho, tá lá em cima Ó o cara aqui Ó o cara aqui Não é que você não vai pegar Vai vai É útil Vai vai Vira muito gás Vira muito gás Eu tô Tem muito cara aqui Tô aí mesmo Ô Carai Carai Jogo Caraca 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 Tô 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 Hura Tô 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 Ah, viado, vacilei, meu moleque ficou tipo, sei lá, é louco. Eu vou mostrar, o moleque ficou querendo subir o bagulho e não subia, tá ligado, tipo, pendurado. Aí ele só fazia que subia e voltava, tá ligado. Me deu os caras aí, está ligado. Voltei. Um rumo, só me citando reconhecimento. Entendido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já vem. Agora. Beleza. Vou mostrar o veneno pra ele. O que tem que estar lá? Está gravado. Tô presendo em barra de ti, meu Andy. Manda um tiro aqui!! Ah, eu caiu de dois aqui, ó. Caraca isso lá. Você tá roubado rapido. Er entering aqui ou 밀 … É on-on-a que dá embora. Essa daí é te salvar, mano. Isso aqui foi carigar. Não dá, velho, eu não tenho que salvar, não. Minha cara, de todos os lados. Por isso que... Caralho, era perigo no ponto, por isso que... Eles estavam todos sabendo. Aí não dava nem se a gente não tivesse. Todos os caras... Com essa 12 roubada aí, tá fora, só. E a tirada de um monte de desastre. Caralho, minha filha. Ah, pior que eu morri e salvei vocês pelo menos. Minimo, né? Só me põe pra agora aí, hein? É que... Aí é o mínimo que eu preciso salvar. Caralho, os caras me cercaram, velho. Calma, ó. Tem uma loja bem aqui, ó. No barro. Dentro d'água. Calma, grato. Calma. Calma, grato. Calma. Calma, grato. Calma, grato. Calma, grato. Mas ele morreu, eu vou salvar. Calma, grato. Calma, grato. Vai, vai, vai. Ela... Ela vai entender o que tu tá falando. Nem na capital tá ali. Podeu, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Calma, acho que tenta pegar o dinheiro aqui pra salvar. Vai. Melhor não usar o lente. Vou ficar ocupada pelo resto da partida. É melhor que seja petisco. Tô com fogo. Tô com fogo. Não acho que tem alguém de olho na gente. Foi o golodão dele. Foi o golodão dele. Tem uma aqui. O que que foi? Ué, 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 ué. Só vem vocês, ó. Falar não, pô. Eu tô levando tiro. Esse bicho tá até brigando com esses caras. Ela não consegue se matar vivo aqui, velho. Tem gente que comprou os caras, comprou. Comprei, comprei, comprei. Olha aí, Ramon. Ela comprou, velho. É aí que eles ganham. Arma aqui, ó. Arma personalizada. Bora lá, sai para o lado. Bora, bora. Gostavo. Ela não gostava não. Ela é gostava. Quem é gostavo mesmo? O cara tá bem aqui, mano. O Gordão aqui, o Gordão aqui. O Gordão tá na vagem, o Gordão tá na vagem. Calma, Dovski, Rai. Abre aqui, mano. O Gordão é muito Dovski, Lú. Estou foda, Ramon. Pode falar, mano. Me ajuda, viado. Ah, ninguém atirou. Como que vai te ajudar, irmão? Tu é louco? Tu vai rushar só o Gordão. Atiramos, cara, viado. Como é que vai atirar se ele tá debaixo da água, irmão? Tá, eu ensino como é que foi o cara, viado. Boa, velho. Muita gente falando. Vai tomar no cu. Aí, cara. Tá nervoso. Porra, não dá, não dá. Não dá direito aí, não dá. É, louco. É, louco. Porra, noi. Escapou. Inimigo descendo. Na mão! Ae! Tanto, inimigo! Mano. Caralho. Acho que é melhor ir pro lado aqui, ó. Vem contra o tio aqui! Pega, louco, minha orelha tá doendo Caralho O cara só deu uma batizada em Gustavo Pô, achei que ele tinha matado o Gustavo, por Deus que eu achei que eu tava na partida aleatória de matar o Gustavo Bem na hora que eu matei um cara aqui, o Gustavo reclamou Ah, vai se vir, mano Ah, o cara explodiu o drone, menti, louco, tá ligado? Não sei Não sei Antes de eu ter finalizado o cara do primeiro Não é? Parece que é burro É Ah É, mas pra carregar esse time, Gustavo, não sei pra onde esse time vai Não dá, minha Oh, adoro, eu fiz um milagre ali, mas não consegui, louco, milagre a vocês Mostra, eu fiz um minuto É assim que é bom, rapaz. Só isso não é isso que é feio pra porra, né? Mas eu não vou reclamar, não. Pô, parece que eu tô no Facebook dos outros, que porra. Só parece no Facebook dos outros aqui. E aí, Jantar, velho? Bzerk, vai. Eu não sei também que eu vou comer. Eu vou te guardar nove horas, ó. Tô casado. Vamos aí, pegar da onda. E aí, gente, também. Caralho? Coba, cara. Confiram seus equipamentos e arcos, iremos em breve. Eles nem acertaram! Eu acho que roubou o teu time, louco! O meu time aqui não tá ganhando não, louco, você tá perdendo. Eu tô achando que é meio ruim, louco. A preparação já acabou, agora você se mobiliza pra zona de combate. Eu tô espalhando essas viadas, mano. A bala, a posição nem tem um nem outro. Só sou eu. Vai cá de sério? Não vai cá de sério não. Bora, cara. Vai lá. 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 Rapaz, não vai dar não, louco. Vou sair agora, vou com a piscina do bolo. Vou comer bolo com meus colegas. Não dá pra mim não, chama outra pessoa. Pô. Bicho, vai cozinhar. Porra. Que aqui é o chão. Meu irmão, O que é que é isso? O 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 que é isso? Aperte-se que não vai dar ataca Vejo um novo mais assim não vai dar ataca Ataquei inimigo mesmo de você! Tem gente aí, é? Só fora Dá só pra que passa, você vai ficar bem Se eu te matar, só você que mata Olha onde está aí Agora eu tiro de sniper paus Tem ninguém aqui, cara Tem aí dois aí Vant inimigo na Olha aí, eu toco essa mina aqui Toca essa mina aqui E pega a mina aqui Esse bonte Pra comprar? Tem bonte? Quem é que tem dinheiro pra pular vant? Não tem dinheiro pra pular vant, não tem Compra aí e paga pau Pega dinheiro Vant aliado na área Aqui é uma estação de compra Tem ninguém aí dois Porra de compartilhar Olha o cara aqui ó Vamo vamo número 4, número 4 Vamo a esquadrão suicida 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 Arquamento marcado Vamo a esquadrão suicida Vamo a esquadrão suicida Caralho a porra do barco Ah mas ele não vale a pena jogar né Daí desestala o leu, sei lá Caralho aqui velho Não posso Estação de compra inimiga caminho Ela tá chegando na casa da esquerda aqui vó Mexe, tá lá o jogo Tá tão mirado aí vó Tá tão mirado aí vó Tô em cima viado aqui ó Ah que eu não tiro de 12 velho Caralho Caralho Cacada Tu tens só de que eu me levantei Assistiu Tô com antecedência Os caras mataram O casal do casal Os caras toraram colocar Não �ve Espera aí Alguém ajuda Eu não Tu quer ver o teu coisado, o cara tu... Essa bazucaada passou na orelha do cara, velho. Não é possível não, velho. Vai tomar banho, velho. Não deu um dano, velho. Os cara pegaram meia doze, velho. Ela é doze cansada. Doze cansada? Doze que matou vocês, velho. Mas eu acho que vocês não conseguiram ganhar dela, né? Eu não corri de SMG. Pô, eu vi. Seu companhia está de volta na luta. Bom trabalho. Vai ele. Bola. Toda a munição anda atirar, velho. Porra. Ele está me mirando, não sei de onde. Caralho, achei que foi meu loadout aquilo aqui. Eu nem estou pensando em uma maneira. Armamento marcado. Não, não. Não, não. Cai de dano de queda. Foi. Granada lançada. A cópia é de pata. Você vai te falar pra eles. Ah, era dois xz. erró Siliki é que chatinha. Tem quatro personnelizante aqui. Têm quatro caras no subterrâneo. Tô levando tiro aqui. Tô indo. Vinte e tnipe, vinte e tnipe. Atendo um inimigo. Eu tô aí com uma próxima pra... pra direita. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Tô tretando com eles, eu acho. Meteram bomba aqui. Ah, tá aqui. Vinte inimigo ativo. Morri, viata. Fila da manga, doido. Tem dois caras, viata. Não tem um inimigo. Vinte inimigo no ar. Dois não, os quatro, tá todinho ali. Cara, camper. Derrubaram um. Ataquei. É salvo. O Dumbo. Porra, viado. É. De um hambúrguer. A parte daqui eu não tô fazendo nada, viado. Sério? Então vai ter que ser um tizão da Dalvas. Pergunta pra ela. Outro alvo aqui. Vinte inimigo ativo. Caralho, viado. O cara chegando aí, vó. Tô ligado. Ah, o cara me matou, viado. Devo fazer, não. Tem muito cara, viado. Hã? Tá ligado. Rico dedido. Boa, atacando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Tem máscara aí, né? O cara chegando no lugar. Pois é. Eu consegui matar um, mas derrubar. Matei ou não, derrubei um. Tem que salvar, viado. Caralho. Caralho. Salvar, viado. Salvar, viado. E aí, Yuga. E aí, Yuga. Hã? Tem nada de anarca... Ah, tem, 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 tem. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático pra achar o resto deles. Fica se movendo. Contente um inimigo. Vai pra zona segura agora. Vinte inimigo no ar. Acre que o Maio com a Costa levanta um tiro pra aqui em. Mala com a Costa, aqui a senha. Deixa lá. Olha, ganhei, assim de que ia arrumar. A esquerda aí, ó. Esperar, feijão. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Vai pegar eles.